DJ Fetácio tá pesado, chama mais uma Bom dia princesa, por favor senti na gole Todo seu desejo realiza o que me é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de Porsche Até perguntou quem é o dono da Porsche Nós ainda ouviu, é tipo outra quebrada Cantando forte, ligando pra nada Faço o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um taque, vai ficar muito lombrado Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em pleno toda madrugada Eu posso ativar esse seu mal do safado Beber eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabou com a tua raça Posso ativar esse seu mal do safado Beber eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabou com a tua raça Reino na base DJ Freitas Que magrinho gostosinho Bom dia, princesa Por favor, sentindo a goia Todo seu desejo, realiza o que me é forte Sei que tu se amarra quando vê o ninja de Porsche Até perguntou quem é o dono da Porsche Nós ainda ouviu, é tipo outra quebrada Cantando forte, ligando pra nada Faço o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um taque, vai ficar muito lombrada Vai beber um whisky, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em pleno toda madrugada Eu posso ativar esse seu mal do safado Beber eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabou com a tua raça Posso ativar esse seu mal do safado Beber eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabou com a tua raça Rê não na base Ai! Obrigado.